O BG fala agora de um assunto que interessa a quem adquire um imóvel. Dependendo do valor do bem, houve mudança na aplicação das alíquotas determinadas pelo governo. Duvida é saber se favoreceu a gente. A reportagem está aqui para contar isso. Dá uma olhada na reportagem o que muda. Balança! As novas regras da reforma tributária são vistas com otimismo pelo setor imobiliário, mas com o possível aumento da carga tributária para empresas do setor, há preocupações. No aluguel, a gente sempre fala que quem paga o imposto é a ponta da linha. Então, se você aumenta a carga tributária para quem tem renda de aluguel, automaticamente é muito provável, existe uma expectativa de aumento entre 5% a 10% no valor final do aluguel e também tem o impacto em cima da venda do imóvel. Se você aumenta a despesa, o custo para construir, porque a carga tributária é maior, se você aumenta o imposto em cima da lucratividade, automaticamente o valor do imóvel também tem aumento. Então, o que a gente torce é para que no final da linha, essa troca da forma de tributação, ela não tenha esse impacto de aumento. E a gente torce até para que diminua, porque isso vai ser benéfico para o nosso setor. O conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais explica as mudanças que a reforma apresenta para o setor. A mudança está sendo proposta, não somente para o setor imobiliário, mas como no todo, para toda a economia do país, é que nós teremos agora uma tributação segura e vista, as olhos nus, vamos juntar vários tributos em dois tributos. Quer dizer, você terá uma taxação sabendo qual é. Agora, é preciso, obviamente, nesse momento, que o estabelecimento do percentual para o ajuste dessa regra a esse mercado específico imobiliário e que tenha sua taxação adequada aos custos de hoje, para que no futuro nós tenhamos grande vantagem em fazer qualquer empreendimento sabendo qual será o seu ônus fiscal para chegar a um resultado seguro. O texto oferece unificação de impostos, além de uma redução no valor da alíquota média cobrada sobre o valor dos imóveis. O conselheiro explica como a redução pode trazer benefícios ao setor. Não só o desconto trará o benefício, qualquer que ele vier, será menos ou mais danoso, mas se ele vier muito pesado, ele trará ou levará a elevação de preço do produto final para o consumidor. Claro, o construtor ou o empreendedor saberá o quanto onerar o seu produto, mas ele terá certeza do quanto. O que se busca é evitar que os produtos sejam onerados somente pela razão da mudança da forma tributária, que é sobre o valor agregado. Ele também explica como isso atinge o consumidor. Soma-se um montante de tributo, em torno de 26%, que não é a realidade do mercado da construção civil ou do mercado imobiliário. Por isso, busca-se descontos para adequar essa unificação para ficar igual à nossa tributação atual. Por isso, pede-se esses descontos de 70% ou 80%. Apesar da preocupação, o otimismo das empresas permanece. A gente sabe que é uma discussão ampla, e a gente, obviamente, existe todo um processo de organização também da classe, do Cresce, dos órgãos que estão envolvidos dentro disso daí, para que a gente consiga, de fato, que a reforma não seja prejudicial. A comunicação do governo é essa, é que, na realidade, eles não querem aumento de carga tributária. Mas, do forma que está hoje na Câmara, isso não está acontecendo. Ou seja, a carga está aumentando. Então, o que nós estamos fazendo é a movimentação da equipe, de todo o setor, é para que a carga tributária, na hora que for finalizada, não tenha esse impacto de aumento para nós, e que, no mínimo, permaneça o que tem hoje. As alterações propostas na reforma não alteram a forma atual de negociações entre pessoas físicas. E o Lamonier chorando ali, só imposto, só imposto. É Brasil, Lamonier, para sustentar essa estrutura aqui, só impostos, impostos.